Se você acha que só você tem espinhas no bumbum, saiba que essa é uma queixa muito frequente nos consultórios dermatológicos. Essas bolinhas, na verdade, são pseudofoliculites, ou seja, são causadas pelo atrito e não pela ação primária das bactérias. Geralmente, elas aparecem como bolinhas vermelhas, às vezes com pus, e às vezes tem manchas escuras pela cicatrização das lesões anteriores. São muito comuns em profissões onde se passa muito tempo sentada, como as secretárias, por exemplo. Para evitar o aparecimento dessas bolinhas, é necessário alguns cuidados, como, por exemplo, o uso de roupas não muito justas. Preferir tecidos naturais aos sintéticos. Se for possível, reduzir o tempo em que se passa sentado. Hidratar bem a região, dando preferência para cremes com ureia ou alfa-hidroxiácidos. Se for necessário, procure um dermatologista que pode prescrever ácidos para usar nessa região. Piling de cristal, piling químico, microagulhamento e, algumas vezes, luz intensa pulsada pode ser útil no tratamento dessas lesões. A escolha desses procedimentos vai depender da fase de evolução em que a doença está. Agora que você já sabe que tem várias pessoas que têm a mesma queixa que você, talvez seja um primeiro passo para começar a tratar as suas bolinhas no bumbum. Então procure o seu dermatologista.